Você conhece o Tucano? Ainda não, vai conhecer, né? Mas os passarinhos, eles voam. Como que eles são? Você gosta de passarinho? Tem os passarinhos que fazem assim mesmo. Onde que vive o passarinho? Na água? Tem passarinho que vive mesmo na água, que ele pesca, sabia? Ele vem assim, ele voa, dá arrasante. Daí pesca o peixinho. Com o bico. Quer ver? Ele tem que pegar uma... Minhota! É, tem passarinho com minhota.